Este fotógrafo ficou paralisado quando um perigoso leopardo se aproximou dele, mas sem saber ela estava ferida. Ele rapidamente a levou para o centro de resgate com seus amigos e depois de se recuperar. O homem foi se despedir antes que ela voltasse para a natureza, mas depois de duas semanas, surpreendentemente o mesmo leopardo apareceu. Ele imediatamente se aproximou do carro e saiu. Ele subiu até o telhado. O homem ficou surpreso porque nunca tinha visto um leopardo se comportar daquela maneira. E quando tentou tirar algumas fotos dele, seu coração disparou ao perceber que ela o reconhecia. Ela continuou a cumprimentá-lo todas as vezes, vez que ele foi. Mas um dia o leopardo o levou para um lugar e, para sua surpresa, ela estava tentando apresentá-lo a OS e seus bebês. Ela até queria que o homem cuidasse deles para que ela pudesse tirar uma soneca.